Fala aí meus molecos e nossa resenha de jogo que é... Fala aí galera, quem fala é Miguel? Trazendo aqui um vídeo de anime tupper junto com o Vitor Hugo aqui Nosso querido rei do drip Vamos lá Deixa eu pegar meu Gengar aqui Deixa eu pegar meus personagens também Deixa eu dar Rebirth aqui Deixa eu pegar meus bagulho aqui Essa é a primeira vez que eu jogo isso aqui direito Porque eu nunca consegui jogar Por causa que meu celular é um cocô Nossa, olha que da hora Clicar na tela e Cliques, olha que legal Meu Gengar aumentou de tamanho Ou é só impressão minha Impressão sua Tem um bagulho que se aparecer um segundo na tela E ali embaixo faz uns bagulho E você começa a clicar como se fosse o último dia de vida Tá bom Por que que eu ganho 900 a cada clique? Como é que eu pego... Como é que eu pego é... Como é que é o nome? Eu quero Jojo, foda-se Eu gosto de Jojo, eu quero Jojo Ah, droga Eu quero Jojo Eu queria a maior Jojo, velho Jojo, eu gosto desse anime O Jojo é muito dólar Oi? Mano, eu peguei o Mírio O Mírio é o que, velho? Quem? Caraca, eu peguei um... Raro Legal O raro é uma boa Mentira, você é bom Eu peguei um... Peguei um outro Mírio aqui My duck Peguei um Oraraca Oraraca é o que? Raro Não, ela é comum Peguei um Broly, velho O Broly é uma boa Eu não tenho um Broly Caraca, eu daria tudo pra ter um Broly É um milhão pra girar aqui Pra você pegar o Broly Ah, tá, não Esquece Não quero não Quantos pedras eu posso equipar? Quatro Ok, bom saber isso Meu Deus Olha meu Dindin Eu peguei outro Coririnho Você só pega Coririnho Cadê, velho? Eu quero pegar o Mítico Até agora eu não peguei o Mítico Uuuuh Bro Esse vídeo eu vou ter que terminar rápido Porque eu tenho que dormir cedo Então Tem que ser só amanhã mesmo Que não vai poder gravar de novo 50 Rebirth? Caraca Oi? Ah, o Piccolo Mítico Deixa eu Aumentar meus steps Crafty Alcum Nossa, o Piccolo é uma boa Se ele não me enxerga nem no Moutinho O que? Um Freezer Meu Deus Já tô com 20, cara Nem vi Mano, o que que é esse bagulho de De Trails? Nossa, por que que eu tenho um monte? Vou ficar com um azulzinho aqui Eu tenho um cursor? Será que eu tenho um cursor? Ah, eu tenho só um Não sei, eu sei que eu tô com o cursor da Da espada do Minato aqui Por que? Do Minato Vou fazer duas perguntas Por que e como? Também eu não sei Eu não sei também Eu vou nem perguntar Eu vou parar de perguntar Esse aqui que eu tô registrando É do que? Esse aqui é... É, tá Sword Art Online Deu pra perceber já Caraca, eu peguei um lendário Na hora O cara tem um russo Deixa eu equipar aqui Nossa, ele vai dar muito Ele vai dar muito Cliquezinho É, assim Vai nos pets e coloca russo Russo? É, russo Pet ou... R-U-S-S-U Pera, no pet ou no código? No código Ah, tá Tudo maiúsculo? É R-U-S-S-U Você vai ganhar o pet do russo Alô? Alô? Ele é mítico normal Alô? Peguei outro pico Hihihi Meu Deus do céu Ele dá muito Nossa Mano, agora que eu percebi O Gengar dá 25 de cada, véi Ah, o Gengar Até hoje Ele é o mais formato Mano, ele é muito mais roubado Do que a maioria Do que eu tenho aqui Opa, tem o baguizinho O baguizinho de clicar Eu cliquei que nem um louco O que que ele dá? Peguei o Funai Eu percebi Ele é mítico Não, peguei o Funai Nada a ver Você pegou algum... Ah, não Vitor Hugo Rashad É a mítica o Piclow É Piclow mesmo É, mas... Você já Piclow Por que o nome do Piclow É Piclow? Sei lá, mano Parece ser um nome da hora Piclow Deixa eu colocar meu título Pra Amateur Deixa... Hatspeed Deixa eu aumentar meu luck Crafty all Crafty all Crafty o quê? Tem... Não tem como crafty não, né? Tem... Ah, meu amigo Que pena que não tem como eu pegar dois Gengar, né? Nossa, que pena Não, mas eu não preciso de dois Eu preciso de quatro personagens Que pena Que pena Senão eu já tinha um Gengar No... No Chalice Que é o bagulho máximo que tem Chalice é o bagulho máximo? Nossa, eu vou pegar um Jotaro Chalice Nem aí Ah, pegou um... E esse Kakiowin aqui, meu irmão? Que que é isso? O que que é isso, velho? O quê? Esse Kakiowin não tá bem, não, mano Qual? O Kakiowin, isso aqui Mano, esse cara não tá bem, velho Ele tá muito mal Olha a cara dele Ele tá muito mal Ele tá muito mal Agora o paixão vai pegar Nossa, eu vou clicar muito Poxa, tem uma bosta pra mim Clica... Eita, pô Eita, pega Apareceu o bagulho O quê? O bagulho de clicar que nem um louco É, sai clicando Porque isso aí é mó bom Você vai ganhar... Ali, se você conseguir Vai aparecer um super Aí vai te dar... Ih, tô quase... Cenzão Esse é super? Meu Deus! Mano, o que que foi isso Que eu acabei de fazer? Meus dedos estão doendo Cheguei bastante clique também É, eu percebi isso Outro Kakiowin, quer ver? Nossa Por que que o Ponareff Tá com a cara do Luffy? Por quê? É sério isso Mano, você quer ver a cara do Ponareff? Quero Olha o Ponareff Vitor, vem aqui Olha esse Ponareff, Vitor Calma Deixa eu deixar isso Vitor, o Ponareff, Vitor Meu Deus Vitor, o Ponareff, Vitor O Ponareff tá com a cara do Luffy Vitor, o Ponareff tá com a cara do Luffy, Vitor Vitor Por quê? Eu quero muito pegar o Ponareff Miguel, fica parado Por quê? Eu vou tirar a prequisa da cara do Ponareff Eu tô com medo desse Ponareff, na moral Essa eu consegui Mano, e essa porcentagem de cliques serve pra quê, velho? Que porcentagem de cliques? Essa que fica embaixo da porcentagem de dinheiro e em cima do bagulho de Rebirth Eu sei lá Tá bom, né? Eu só sei que o meu tá em 4 milhões O quê? Ah, velho Eu vou ter que encerrar o vídeo daqui a pouco, Vitor Verdade, né? Mas tá gravando, eu nem lembrei 9 minutos Mano, eu ganhei um cursor de cenoura Aham, eu tenho Meu Deus Clica Clica muito Ih, o cara tá xingando aqui, o que que é isso? Quem? Oi Nossa, eu vou ganhar um milhão Nossa Ai, meu dedo Ai, meu dedo Isso, super Venha 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 para mim, neném Mano, eu rodo em Namekusei, velho Olha aí Eu posso rodar em Namekusei? Eu tenho um milhão já Já Abri Abri Eu ganho Ah, não Brulho, né? Eu peguei um curirim Ô, o curirim, ele é bom? Ele é lendário Ah, pô Eu sei Melhor que meu Pornarefe Acho que eu não vou tirar o Gengar por muito tempo no meu time É, no meu também não, Miguel Ele não vai sair por um bom tempo daqui Eu peguei outro Piccolo Eu vou fazer um merge do Piccolo Meu Deus Eu vou girar em Jorjô Se eu conseguir mais dois Pornarefe Eu faço um Tá dando nove de multiplicador Oxi Tá falando que eu quero abrir Como assim? Note e Note Coins Bugou o jogo? Ah, meu Deus Bugou o jogo Ah, velho O jogo bugou Tá querendo aparecer nada na minha tela Ah, é só você ali abrir o ovo Ah, é sério? Eu tô pegando Mano, pra você ter ideia, eu tive que abrir de Boku no Hero Ah, ok Voltou, voltou, voltou Ah, velho Eu peguei Mano, por que que o Josuke tá com a cara do Luffy também, véi? Quem? O Josuke Cara, eu queria tanto pegar um secreto aqui do... Eu queria tanto pegar só mais um mírio Quando eu quero pegar mírio, não vem o mírio, olha que legal Eu só quero pegar mais um mírio, jogo Um mírio E eu encerro o vídeo Não, eu não quero o Todoroki, jogo Eu quero o mírio O Todoroki é bom? Eu sei, mas eu quero o mírio Eu não quero a Tissu Jogo, me dá o mírio É simples Obrigado 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 Ele é bom, pelo menos, o mírio Estou ficando igual um retardado aqui Mano, eu vou encerrar... Ô, Victor, vamos encerrar o vídeo por aqui Porque já deu 12 minutos de vídeo aqui Eu tenho que jantar e dormir Então, infelizmente, a gente vai ter que acabar o vídeo por aqui Mas, talvez amanhã vai ter mais Talvez porque eu não tenho certeza Mas eu vou deixando o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado E aí? Mano, deixa nos comentários aí Se você gostou da presença do Vitão aqui nos nossos vídeos Que eu convido ele pra mais Eu até convido ele pra jogar uns Pokémon com nós lá Eu, o Lorenzo e o Vitão, imagina É isso, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui É, ele começou a latir bastante legal Quer deixar algum último recado aí? Mano, eu quero agradecer ao Chibaco Que já tá em dois vídeos O Chibaco já tá em... Não, dois vídeos É, ele tá em dois vídeos É Eu vou deixando o vídeo por aqui, galera Falou Deixa o like e se inscreva Por favor Falou Falou